Olá, queridos alunos, como vocês estão? Eu preparei essa atividade com muito carinho para vocês e gostaria de começar com essa frase. Se não der certo, a gente tenta de novo, e de novo, e de novo, de Clarice Falcão. Esse é o roteiro de estudos de matemática que deve ser entregue no dia 29 de setembro. Vocês podem entrar em contato por este número, mandando mensagem a hora que precisar. O objetivo desse roteiro é sobre relembrar o conceito de perímetro e área de um polígono. Lembrando que o polígono é uma figura plana. Perímetro são os segmentos de reta que delimitam a área numa região plana. Ou seja, perímetro é o contorno da figura. Então, nós temos aí, em azul, mostrando para vocês o contorno do retângulo na primeira figura e do triângulo na segunda figura. A área é a região interna delimitada pelos lados do polígono. Então, a área está tracejada de azul, mostrando que é a parte de dentro deste polígono. Vamos resolver o primeiro exemplo. A área e perímetro do quadrado. De acordo com a figura, temos um quadrado de lado igual a 5 centímetros. Então, eu desenhei o quadrado, marquei que cada lado mede 5 centímetros. E, então, vamos calcular o perímetro. Sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, o primeiro lado, 5. O segundo lado, 5. O terceiro lado, 5. O quarto lado, 5. Se eu somo tudo, vai ser igual a 20 centímetros. Esse é o perímetro. A área, ela é calculada através do produto do lado, pelo lado. Como o lado do quadrado é 5, 5 vezes 5, 25. Então, esse é o valor da área. Agora, é com você. Então, eu coloquei aqui três exercícios que vocês devem ler e analisar. Quando se fala em contorno, em volta, então, significa que eu tenho que calcular o perímetro. Agora, se ele fala a quantidade diária, nós vamos calcular usando a fórmula diária. Ok? Então, leia com bastante atenção, porque está bem facinho esses três exercícios. Segundo exemplo. Dado um quadrado de lado 3 centímetros, vamos calcular, então, o perímetro dele. Perímetro é o contorno, vamos somar todos os lados. 3 mais 3 mais 3 mais 3, mais 3, 12 centímetros. E a área, lado vezes lado, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Vamos pensar agora em um novo quadrado. Esse novo quadrado, ele vai ser obtido através do dobro do lado que eu tinha. Então, eu tinha um quadrado de lado 3, e eu vou duplicar o lado deste quadrado. Então, 3 vezes 2, 6. O novo quadrado terá lados de 6 centímetros. Para calcular o perímetro, é só somar todos os lados. 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, 24 centímetros. E a área vai ser o lado vezes o lado, 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Vamos fazer uma comparação? Então, para comparar e ficar mais claro, eu montei uma tabelinha. A tabela diz o seguinte, primeiro quadrado, qual era o lado dele? 3 centímetros. E o perímetro? 12 centímetros. A área, 9 centímetros quadrados. Vamos pensar no quadrado 2. Ele ficou com o lado dobrado, né? Então, eu tive que multiplicar o lado anterior por 2, e obtive 6 centímetros, o perímetro era 12 e agora virou 24. O que aconteceu com esse novo perímetro comparado ao anterior? Ele dobrou, porque 12 vezes 2 é igual a 24. E a área? O que aconteceu com essa área? A área era 9 e passou a ser 36. Então, a área, ela não dobrou. 9 vezes quanto que vai dar 36? É 9 vezes 4. Então, podemos dizer que a nossa área quadriplicou de tamanho. O lado e o perímetro dobrou e a área quadriplicou. Ficou 4 vezes maior. Deixei para vocês algumas charadinhas. E a dica que eu tenho para vocês fazerem essa charada é desenhar a figura, o polígono que está sendo falado. Porque assim fica mais claro de vocês resolverem. Leiam com bastante atenção. Grifem todos os dados do seu exercício. Marque certinho qual é a pergunta. O que a professora está querendo neste exercício. E deixa certinho a resposta para depois eu corrigir. Ok? E aqui no finalzinho, eu deixei um espaço para um recadinho para mim. O que vocês estão com saudade? O que vocês gostariam de dizer para mim aí neste roteiro? E no final, peça para a mamãe ou para o papai responsável dar o visto aí que ele viu as suas atividades, que você fez tudo com bastante capricho. E eu espero que vocês sejam alunos 5 estrelas deste bimestre. Um grande beijo e até a próxima! Tchau!